E aí família? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, incluindo idas e vindas de jogadores. Então baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. Gente, o aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos para o giro de notícias de hoje aí do Palmeiras. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora aqui no vídeo. Se você não é inscrito ainda, eu peço que você se inscreva pra dar aquela força pro canal. Ative o sininho da notificação também, que sempre que tem informações do Palmeiras eu trago aqui pra vocês. E deixe aquele gostei que ajuda muito o vídeo também a chegar pra outros palmeirenses, né? Bom, hoje é domingão, eu estou aqui pra trazer informações do Palmeiras pra vocês. Ontem eu acabei não gravando, gente. Então vim trazer hoje um giro rápido de notícias aí, o que está acontecendo nesse mercado da bola, o que está acontecendo, quais são as últimas do Palmeiras, tá bom? Eu vou começar falando sobre o Borra, gente. A novela Borra já se iniciou uma novela, né? Era a novela São Paoli, tudo no Palmeiras vira novela, né? A novela Luxemburgo, a novela Luxemburgo teve poucos capítulos. Mas agora a novela Borra, porque eu disse aqui que o Borra estava quase certo com Olimpia. E era verdade, ele estava mesmo, só faltava praticamente assinar. Mas o que o Borra fez? Em uma entrevista que ele deu, ele acabou falando que ele queria muito jogar pelo clube do coração dele, que todo mundo sabe que é o Júnior Barranquilha. E aí o Olimpia meio que viu essa entrevista e esfriou os negócios. Aí o Júnior Barranquilha atravessou a negociação, né? E agora está tentando levar o Borra pro Júnior Barranquilha. Vai ficar da mesma maneira que ia ser com o Olimpia, que seria por empréstimo, né? Mais opção de compra depois, se as metas forem alcançadas. E então ele pode estar indo até, acho que a próxima semana agora já pode estar oficializando isso. Parece que com o jogador já está tudo certo. Só precisa entrar em alguns acordos aí com o Palmeiras, tá bom? Espero que o Borra não tenha falado demais e também não se concretize lá com o Júnior Barranquilha, né? Que aí a gente vai ser obrigado a ir lá no CT e dar um chacoalhão no Borra, né, gente? O Borra é tão quietinho, né? Mas acabou falando o que não devia. O cara está negociando com o clube e vai falar que quer jogar no outro, é, sem noção, né? Então é isso, pessoal. Assim que for concretizado, eu trago mais informações pra vocês, batendo o martelo e falando que é oficial. E vamos agora pra segunda notícia do Palmeiras aí, gente, que tem um atacante voltando. É, um atacante voltando, mas é um atacante da base, gente. Ele está no Palmeiras desde o Sub-17, né? E ele jogou algumas vezes pelo Sub-20 também. Inclusive, gente, é o Wesley, tá? Nossa, esse nome não me traz boas recordações, Wesley. Ai, que medo. Brincadeiras à parte. Mas, é... Então o Wesley está de volta, ele estava emprestado ao Vitória. Ele fez uma boa Série B aí com o Vitória. Ele foi o segundo maior driblador do campeonato todo. E, então, ele tem 20 anos, é novo, né? E vai ser mais um da base, que vai ser integrado ao elenco principal do Palmeiras. Junto com o Wesley, gente, eu tinha falado aqui que seria em torno de 5 ou 6, né? Já aumentou esses números. E agora, que vão ser oficiais mesmo, integrado ao elenco profissional, é o Vinícius Silvestre, o Pedrão, o Esteves, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Alanzinho, Angulo, Verão e Arthur, que está voltando também. E agora, né, o Wesley também. Ele é um atacante. Eu vou ser muito sincera pra vocês, não acompanhava o Vitória. Então, não posso falar... Ai, é um ótimo jogador. Eu já vi ele jogando. Não, gente. Se eu vi em algum momento ele jogando pelo Sub-17, pelo Sub-20, eu não me lembro. Mas eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele. E o que o pessoal tá falando, gente, é que ele é um bom, um ótimo atacante. Ele é aquele atacante característica aguda e vibrador. Então, ele tem as características muito elogiadas pelo Luxemburgo. E por isso que o Luxemburgo pediu e quer que ele se integre aí ao elenco do Palmeiras. Ele já foi utilizado, inclusive, ele era conhecido no Sub-20 do Palmeiras como um Coringa, né? Ele foi utilizado já como meia, também como falso 9. Além da posição, a posição dele principal é jogar ali pelas pontas, né? É o atacante ali que joga pelas pontas. Então, acho que tem tudo pra dar certo. Então, eu contei aqui, são 10 até agora, né? Da base aí que vão ser integrado ao elenco profissional do Palmeiras. É muito. Eles vão falar, Cássia, é muito jogador da base. Pode ser, mas é algo que a gente pediu muito aqui. E a torcida vai ter que ter paciência. Eu só espero que o Palmeiras não jogue todas as responsabilidades para os meninos da base e depois jogue nas costas da torcida, né? Porque vocês sabem que não seria nenhum absurdo isso acontecer, né? Ah, foi a torcida que tava pedindo, acabaram jogando nas costas da torcida. Nós teremos que ter paciência? Sim. É algo que a torcida tem que ter, é paciência, gente. Os meninos são novos, agora vão jogar profissional mesmo e acaba tendo um peso maior. Então, vamos ter que ter paciência. Mas eu espero que o Palmeiras, ainda mesmo assim, olhe com carinho e que traga outros jogadores, já que chegam pra vestir a camisa e serem titulares do Palmeiras, algum jogador de peso, aquele jogador experiente, né? Nós precisamos desse tipo de jogador e, lógico, é o que eu falo aqui, gente. Ah, vamos investir em apostas. Pô, se vai investir, igual eu dei minha opinião aqui sobre o Michael, né? Se vai trazer o Michael, vai, sei lá, ter que pagar 50 milhões pro Michael e nós temos jogadores na base que podem suplir as necessidades do Palmeiras e ainda joga melhor ou parecido com o que o Michael está jogando, né? Melhor trazer um jogador que está na nossa base. Então, nesse ponto, o Palmeiras está acertando. Me parece que está tentando corrigir algo que foi feito de cagadas aí de trazer os jogadores financeiramente caros, né? E que eram apostas. Então, se é pra apostar, que sejam os jogadores da nossa base. Bom, pessoal, então era isso. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui sobre a base, sobre o uso da base, sobre esse jogador Wesley. Vocês acompanharam o Wesley aí esse ano na Série B pelo Vitória? Deixe o comentário de vocês aqui, que é sempre muito importante. E sobre essa novela do Borja aí, será que vai ter um fim até amanhã? Bom, gente, então o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto aqui a qualquer momento, a qualquer dia, com mais informações do Palmeiras pra vocês. Um bom domingo e avante, palestra!